Senhores, pra surpresa de zero pessoas, o PS5 Pro finalmente foi anunciado. Assim, não foi o melhor dos anúncios, o console não é exatamente o que as pessoas esperaram. Vai chegar por um valor bem acima do que deveria custar, importante que se diga, também. Só que, assim, tem uma coisa que eu não vi ninguém comentando, pelos vídeos que eu vi aí, eu vi alguns, que é sobre o grande golpe da Sony. Então, vamos lá falar sobre isso agora aqui, ok? Vamos lá. Ok, beleza e guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, minhas redes sociais aparecendo aqui embaixo. Eu acho, sigam lá se quiser continuar recebendo mais conteúdo, conteúdo adicional aí sobre os jogos de tiro. É importante também, beleza? Principalmente no Instagram, que é onde sou mais ativo, beleza? Vamos lá então, porque hoje, como eu disse, vamos falar sobre o PS5 Pro. Só tive tempo de gravar agora, então esse vídeo deve estar entrando aí no ar na madrugada. Espero que vejam. Enfim, é o horário que deu pra postar. Desculpem, mas vamos prosseguir aqui com o vídeo. Esse foi um dos anúncios, assim, pra mim, mais mornos. Eu acabei de ver agora há pouco aí. Eu sabia que já tinha sido anunciado, até porque muita gente falou a respeito aí ao longo do dia, mas só podia assistir realmente agora há pouco. E, assim, como eu disse, foi um dos anúncios mais sem graça que eu já vi. Vi muita gente reclamando também, com razão, na verdade. Os fãs queriam mais e estão certos em querer mais mesmo. Realmente foi bem sem graça. Inclusive, eu acho que a Sony deveria estar mais preocupada com os seus exclusivos do que com o novo console e tal. Mas, enfim, isso aí é um papo pra um outro vídeo. A questão aqui é que a pauta desse vídeo é a seguinte. Na minha opinião, tudo isso aqui que tá acontecendo, na verdade, seria um grande golpe da Sony, um golpe, entre aspas, né? Pra poder alavancar aí as vendas do PS5, né? Nós sabemos que um dos grandes problemas dessa geração é exatamente porque ela tá muito ancorada ali com a geração passada, exatamente por causa da quantidade de PS4 vendida. PS4 vendeu bastante, a gente sabe. E aí, todo jogo que é meio que anunciado pra essa geração, as desenvolvedoras olham pra geração passada e falam Putz, será que vai vender bem nessa geração? Não vendeu muito ainda, os consoles, no caso, né? Não venderam muito ainda. A geração, entre aspas, tá começando. A geração mesmo estando ali, sei lá, na metade da vida, ainda parece que tá começando. Não venderam muitos consoles e tudo. E eles ficam com esse pé atrás. E a Sony, meio que tentando dar uma burlada nesse negócio, inventou aí essa parada de um PS5 Pro, que na verdade já tinha acontecido na geração passada com o PlayStation 4 Pro, no caso. Só que agora eu vejo isso como um movimento estratégico diferente daquela época. Como eu disse, a Sony precisa aumentar o volume de vendas do PS5 pra poder se livrar de vez da geração passada. E aí, quando eu falo aqui em golpe, entenda, né? Eu não tô falando aqui sobre nenhuma operação fraudulenta e tal. Calma, calma aí, calma aí, sonista. Calma aí, eu sei que já vai ter gente chegando aqui e falando Não, que é isso, que absurdo, esse aí é um cachista, tá falando mal da Sony e tal. Calma, calma, não é nada disso. O golpe em questão aqui, quando eu falo sobre isso, é um movimento estratégico. É um golpe, entendeu? O golpe é outro tipo de golpe. É um movimento estratégico, né? Assim como foi... Batei em tudo aqui. Enfim. Assim como foi, por exemplo, o golpe da própria Microsoft, quando ela comprou Activision, Blizzard e tal. É tido como um golpe, né? No mercado e tal. E, assim, aliás, essa pancada a Sony recebeu e sentiu bastante, né? Foi realmente uma grande pancada aí. A questão aqui é a seguinte. A Sony, ela lança um console novo, custando aí quase o dobro do console base. E com poucas melhorias, que vão combinar que realmente não justifica, né? Nada justifica a compra desse produto, pelo menos por agora, com esse valor. Sei lá, o quê? 2TB? Não justifica, sinceramente. Ah, mas tem a renderização que vai ficar 45% mais rápida, não sei o quê. Não justifica, ok? Ah, porque o Ray Tracing vai ser melhorado, os games vão ficar mais bonitos e tal. Vai ter o upscaling com o IA. Assim, pessoal, eu sei, né? Eu sei que tem muitas melhorias, ou melhor, algumas, né? Muitas não. Algumas melhorias. E, assim, até porque, por esse valor, ele tinha que ter mesmo alguma melhoria. A questão aqui é que essas melhorias, elas não justificam esse valor aqui, né? Pagar quase o dobro pra você ter uma máquina um pouco mais rápida. Será que vale a pena? Pra ter um pouco mais de armazenamento? Quer dizer, no caso, o dobro, né? Mas se bem que eu não entendo também essa tara do pessoal, por mais armazenamento, sabe? Eu não sei. E pra quê 2TB? Sabe? Eu, sinceramente, eu não vejo. Pelo menos pra mim, pra minha necessidade. Eu não vejo por quê. Né? Assim, eu baixo meus jogos. Eu jogo, sei lá, eu coloco no máximo ali dois jogos no meu console. É o que eu tô jogando. E olha, isso é porque eu produzo conteúdo. Então, assim, eu não entendo a loucura desse pessoal que quer baixar, sei lá, 5, 10, 20 jogos ao mesmo tempo pra poder deixar na máquina. Ninguém joga essa quantidade de jogo, pelo amor de Deus. Então, eu acho que é mais uma questão de ansiedade também, né? O pessoal quer baixar tudo que vê. O pessoal quer baixar e quer deixar ali. Aí joga 10 minutos de uma coisa, 10 minutos de outra, 10 minutos de outra. E no final das contas, acaba não jogando é nada. Porque, sabe? Acaba dropando a maior parte dos jogos e tal. E aí fica dizendo que tá sem espaço. É uma loucura isso. A verdade é essa. E aí a gente pode pensar também em outras coisas que o pessoal tá falando. Ah, mas tem os reflexos e tal. Tudo bem, tudo bem. Eu entendo. Tem todas essas melhorias aí. Pequenas melhorias, né? Um aprimoramento pequeno, mas tem, beleza. Só que nada disso faz sentido, cara. Se a gente levar em consideração esse preço, nada faz sentido. Ou melhor, uma coisa faz sentido, que é a estratégia da Sony. Isso faz total sentido e eu vou explicar aqui pra vocês como é que funciona, beleza? Assim, entenda. A Sony cria um produto que é melhor, mas não muito. E aí ela cobra um valor desproporcional a essas melhorias, no caso, pra poder fazer o consumidor olhar pro Playstation Slim com outros olhos, né? Porque ele é um console ali parecido com o Pro, né? Mas com um valor bem menor. Tá entendendo como é que funciona o negócio? O Playstation Slim, ele se valoriza bastante com a chegada do Pro, nesse sentido. Entenderam o raciocínio? A Sony cria um novo ponto de referência com um valor desproporcional, né? Pra que os clientes, eles comparem os preços e vejam a vantagem de ter um PS5 Slim. Entendeu? O foco dessa campanha toda não é o Pro, é o Slim. É vender mais Slim. As pessoas vão olhar pro Slim com outros olhos. Entendeu agora? E tem mais. Além disso, eles ganham um novo produto, no caso o PS5 Pro, né? Um produto gourmet, que naturalmente vai ser comprado também por pessoas que gostam de pagar mais, né? Pra ter algumas vantagens, mesmo que elas sejam bem pequenas, bem discretas e tal. Enfim, tudo faz parte da estratégia. Inclusive, essa é uma estratégia muito utilizada pela Apple, por exemplo. Ela lança um iPhone novo, com uma câmera um pouco melhor, com, sei lá, com 15% de autonomia de bateria, com mais dois ou três recursos simples ali e tal. Só que o preço vem sempre quase o dobro da versão antiga. Bem mais caro, sabe? E aí, adivinha só o que é que acontece? A versão anterior, ou até duas gerações anteriores, elas passam a vender bastante. Por quê? Porque são aparelhos ainda muito bons, que têm quase todas as mesmas funcionalidades e estão com valor bem menor. Entendeu? Pois é. Esse aí é o novo golpe da Sony, né? Uma pancada aí, diretamente no bolso dos sonistas, né? Então, fique esperto. Agora você aí escolhe se você quer ser atingido, entre aspas, por esse golpe aí, ou se você vai se defender e vai aguardar o melhor momento pra contra-golpear, beleza? E aí, por que é que eu digo isso? Porque com o lançamento desse novo console, fatalmente, em algum momento, ele vai fazer com que o PlayStation Slim e o Fat, né? O primeiro também, eles vão baixar o preço em algum momento. O preço vai baixar. E aí você escolhe, se você prefere aguardar um pouco mais e pegar essas máquinas, que também são excelentes, você vai poder se divertir aí, jogando absolutamente os mesmos jogos que você jogaria no PlayStation 5 Pro, beleza? Mas pagando, bem menos. Ok? Comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam desse novo anúncio aí. Achei tudo muito louco. Enfim, vamos conversar. Deixem aí as suas opiniões também, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Comandando o Pelotão, sempre pronto pra ação O Capitão William Hope, na guerra a sua paixão